Acreditamos no vídeo como uma ferramenta poderosa para a educação. Para fazer um vídeo na Nuvem TV, é preciso refletir sobre o tema, pesquisar suas origens, entrar em contato com a sua opinião sobre aquele assunto, admitir opiniões que às vezes são diferentes da sua, conhecer o que existe de mais novo sobre aquele assunto. Com a velocidade de mudanças que a gente tem hoje, é preciso que eles tenham a oportunidade e o espaço para refletirem sobre essas questões agora. E o resultado dessa reflexão que aparece nos vídeos, não nos parece menos importante do que uma reflexão feita por adultos. Até porque nós estamos falando das pessoas mais criativas do planeta, que são crianças e adolescentes. A Nuvem é isso. Crianças, adolescentes, pesquisadores, fazendo vídeos, contando histórias, refletindo sobre assuntos que podem mudar a vida de todos.